Eu queria exatamente perguntar essas perguntas, a relação entre pintura e desenho em relação à luz. É o feliz resultado de uma ligação antiga à EDP, que começou naturalmente com a questão da coleção de cabrito de carreira. Uma delas é a escultura Central Tejo. Essa é uma escultura que teria de estar justamente no sítio onde a cidade e o rio se beijam e se tocam. Obrigada. Obrigado.